No palco... Olha lá no palco, olha lá... Meu Deus, como ele está bonito, olha lá... Aquele menino ali, aquele menino ali, não é aquele... Não, é ele... É ele, voltou, ele voltou ao programa... Ah, mas então tem que receber palmas duplas... É o Biafra, olha lá o Biafra... Agora aquele rapaz lá que está de óculos... Está fazendo um sol tremendo aqui, não? Que coisa... Ele não quer deixar... Ele não quer que os olhos fiquem morenos, não é isso? Olheira... Olha só, olha como ele é... Ele é alto, bonito, não é verdade? E ele é o Robson, não é o Robson? Ele é um bom cantor... Ele não é da banda Mel? Ah, e aquela... Aquela menina lá quem... Ah, aquela menina... Aquela menina é solteira? Eu? Ela é solteira? Não, eu sou casada... Ela casou? Faz tempo... Ah, ela casou... Ela casou... Mas ela é tão pequenininha... É... Ela cresceu... Cresceu... Ela não é a Simoni? A ela que é a Simoni... Sou eu mesmo... E aquele rapaz alto também... Ele é o Maurício... É... Ele é o Maurício Gasperini... É... E aquele outro rapaz que está perto do Maurício... É ele que é o Sandrinho... É... E o Sandrinho faz parte de um grupo... É... Ah, ele é o do grupo É Demais... É... É aquela mulher bonita quem é, hein? É... 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 O que é que é, bebê? Mulher Melancia! Olha, eu já falei pra vocês não ofenderem as pessoas que fazem parte do meu programa... Tá? É... É... Melancia a gente come... E ela a gente... Ninguém comeu ela até agora... Como é que é a mulher melancia? Ora, onde é que já se viu o nome dela é Andressa Soares, não é verdade? Isso mesmo... Por que é que elas estão chamando você de melancia? É o apelido Mulher Melancia... No duro? No duro... Você... Você é vendida aquilo? É vendida a peso? Ou o que é que você é vendida? Eu não sou vendida... É vendida em fatias? Só vende o show só, mais nada... Ah, você é a mulher melancia? Sou... Dá uma olhada... Deixa eu ver... Onde é que tá a melancia? Ai, ai, ai... Oi, oi... Oi, oi, oi... É... Agora sim... Agora eu vi a melancia... Bem, eu quero ver quem vai ganhar o prêmio de quanto é 2 mil reais... Eles... E quem é que vai receber o troféu, né? É também ganha o troféu e ganha o prêmio... Deixa eu ver quem é que vai começar... Deixa eu ver quem é que começa o palo continua... Deixa eu ver... Deixa eu ver quem é que começa o palo continua... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Miatriz, vem cá... Você está com o rosto bonito, Miatriz... Você com essa florzinha na cabeça... Olha lá... Quem é que você quer que comece a competição? Ah... Andressa Soares... Andressa Soares... Andressa Soares... É sua vez... Pode começar... E quem é que você quer que comece a competição? É sua vez... Onde você quer que comece a competição? E quem é que você quer que comece a competição? Garota, vela, se aí, rebola a minha bolha. Nossa senhora! Solteira assim, sozinha, nunca sou. Garota, vela, se aí, rebola a minha bolha. Amiga, se liga só. É melhor você solteira do que pelo mundo. Homem, a gente espalha e quando enjoa, a gente muda. Se ele quer pra te amarrar, é só dar um perna. O meu leme é esse aqui, solteira assim, sozinha, nunca. Solteira assim, sozinha, nunca sou. Vamos ver, mulher gelatinha, começou com a missão. Ela está na frente. Vamos ver se ela vai parar, se ela vai continuar. Andressa, levanta, Andressa, levanta. Ela para ou continua? Para. Quem continua? A Simone. A Simone. Simone continua. Aí, Simone, vai você, Simone. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é linda de mim. Eu vivo sempre no mundo da lua. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é linda de mim. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é linda de mim. Eu vivo sempre no mundo da lua. Venha, fazenda, venha, 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 vai me ajudar. Vamos ver se ela vai parar, se vai continuar, Rebeca, levanta, Rebeca, levanta. A Simone. Ela para ou continua? Para. Fiatra. 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 Fiatra continua. Voar, voar, subir, subir, ir pra onde for, descer até o céu cair, vou mudar de cor. Anjos de gás, raças de junção, e o sonho atrás, vendo um balão. Voar, 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 eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amarro o fim, simplesmente sol, rock tubor. Ou quem sabe os tais, vão sobre fãs, tem mais, tem mais. Agora, vamos ver, por enquanto, na frente, por enquanto, a Simorim com um ponto, Biafra com um ponto, Andressa Soares com um ponto, levanta, levanta. Então, ele para ou ele continua? Para. E continua. Com o Sandrinho. Quem é? Sandrinho. Ae, Sandrinho, vai você. Por que eu ando tão calado? Por que eu tenho me afastado? Tudo bem, se você quer saber. Não foi legal sua atitude. A gente, às vezes, se ilude. Acreditei em mais e mais uma vez. Me dei mal, você dizia que jamais me trocaria por alguém. Me dei mal, eu sei você tem compromisso, até aí tá tudo bem. Mas fica com outro amigo meu, confesso que doeu. Não sou seu namorado, diga então quem sou eu. Um ficante pro fim de semana Ou alguém que te faz bem na cama Um amigo que é capaz de tudo pra te ver sorrir Vamos ver, vamos ver quem é que vai fazer os cinco pontos primeiro Quem vai ganhar o troféu Vamos ver quem vai ganhar os dois mil reais Vamos ver Vamos, ou lá e lá, levanta lá, levanta Então, ele para ou ele continua? Ele para Quem continua? O Maurício Maurício continua Vamos lá, Maurício Arice Casperini O nosso amor é uma arte, nosso nome é Eva A reino de vida, eu vou voar Sozinho com você E voando em alto, Eva Me abraça pelo espaço distante, Eva E voando em alto, Eva E voando em alto, Eva A força pra viver Pelo espaço distante Campeão não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Um beijo chamada Garçal Toda terra Reduzida Por enquanto a competição continua empatada Um para o Viafra, um para a Simori Um para o Maurício Gasperini Um para o Sandrinho, um para a Andressa Soares Vamos ver, vamos ver se ele para ou continua Vamos ver, Stephanie, levanta Ele para ou continua? Para, para Robson Robson continua, vamos Robson Aê, aê, aê Ê, 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 ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê Ê, 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 ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bate, me quero tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é tudo do amor Salve, salvador Me bate, me quero tudo por amor Eu sou do pelo Vamos lá, vocês se me veem Aê, 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 ê Ê, 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 ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê Agora eu quero ver Vamos ver, agora que eu quero ver Vanessa, levanta Vem pra cá Vanessa, levanta Ele para ou ele continua? Ele para Ele para, quem continua? A Andressa Andressa continua Vai Andressa Soares A mulher melancia Amiga, se liga só Levanta, Ivanildes, levanta Ela para ou continua? Ela para Quem continua? Piafra Piafra Piafra, continua Levanta, Marissa Ele para ou continua? E continua Sandrinho Quem? Sandrinho Sandrinho continua Vai Sandrinho Dois pontos Um ficante com o meio de semana Ou alguém que te faz ver na cama Um amigo que é capaz de tudo Pra te ver sorrir Dessa vez você pisou na bola Esse papo é o Soares Sandrinho com dois pontos Andressa Soares Andressa Soares A mulher melancia Com dois pontos Piafra com dois pontos Vamos ver quem vai ganhar Os dois mil reais Vamos ver quem vai ganhar O troféu Vamos ver quem vai marcar Cinco pontos Deixa eu ver 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 Está aí Está aí na levanta Ele para ou continua? Ele para Para, quem continua? Robson Robson continua Vamos lá, Robson Vamos lá Você em cima e vem Aê, 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 aê Aça o Teori com dois pontos Sandrinho com dois pontos Andressa Soares com dois pontos Aê, 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 aê Dá licença, dá licença Dá licença, dá licença Levanta, Larissa Ele para ou continua? Ele para Quem continua? A Simone Quem? Simone Simone continua Vai, Simone Dá licença, dá licença Dez e levanta Ela para ou continua? Para Biafra 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 continua Vai, Biafra Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Aça extinção E o som Biafra na frente com três pontos Robson Teori Da Vanda Bell Com dois pontos Simoli com dois pontos É, Sandrinho com dois pontos Andressa Soares com dois pontos É, Maurício Casperini com um ponto Vamos ver quem para Vamos ver quem continua Vamos ver Gostei do seu cabelo Laira Levanta Ele para ou continua? Para Quem continua? Sim, Sandrinho Quem? Sandrinho continua Vamos lá, Sandrinho Saber Por que eu ando tão calado Por que eu tenho me afastado Tudo bem Se você Quero saber Não foi legal Sua atitude A gente às vezes Se ilude Acreditei em mais E mais Vamos ver quem vai ganhar Os dois mil reais Vamos ver quem vai ganhar A competição Vamos ver quem vai ganhar O troféu Vamos lá Deixa eu ver Loirinha Levanta Loirinha Levanta Levanta Loirinha Você é a Débora Ele para ou continua? Mara Maurício Maurício Continua Vai, Maurício Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última estrada Eva A lei do inferno Eu vou voar E só sinto com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço Patessa Ele para ou ele continua? Ele para Ele continua Quem continua? Andressa Andressa continua Vamos Andressa Solteira assim sozinha nunca Olha só Sandrinho com três pontos Andressa Soares com três pontos Diafra com três pontos Robson Jori com dois pontos Timori com dois pontos Maurício Gasperini com dois pontos Deixa eu ver quem é que eu vou chamar Deixa eu ver Deixa eu ver quem é que eu vou chamar Deixa eu ver Aí Rebeca Levanta Rebeca Levanta Ela para ou ela continua? Continua 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 Nossa senhora Sozinha nunca Andressa Soares Você ganhou Obrigada Ganhou o troféu do Paro Continua Que sorte Você é uma melancia saborosa Ganhou o troféu Ainda vai ganhar Quinhentos Seiscentos Setecentos Oitocentos Novecentos Mil Mil e cem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Setecentos Oitocentos Novecentos Dois mil Dois mil É dois mil só Aí Vai 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 Ganhou Dois mil reais Obrigada Ei que melancia Sabe que eu posso dar um beijo Silvio Não dá beijo não Não Só um beijinho Beijo é muito pouco pra mim Imagina o que eu quero Ganhou Que é que eu Que é que eu